Pessoal, eu estou em São Joaquim do Monte, que é uma terra de devoção a Frei Damião e eu vim mostrar pra vocês as curiosidades e pra você que não conhece, pra você que conhece matar a saudade do cruzeiro de Frei Damião. Vem comigo! Aqui é o Santuário Geral. Agora, um outro lugar que eu vou mostrar pra vocês é esta sala, onde estão as promessas pagas, as graças alcançadas. Outro lugar muito frequentado no Santuário é esse aqui que eu vou mostrar agora. Sala das Velas, onde as pessoas vêm pagar e fazer promessas. E além dessa paisagem inspiradora, aqui aos pés da cruz, no cruzeiro, nós temos duas marcas muito importantes que são fontes de milagres, segundo os romeiros. Aqui nós temos a pegada de Frei Damião e também a de Frei Fernando. Essas marcas foram feitas por eles em vida para justamente serem colocadas aqui no cruzeiro de Frei Damião. Eu estou aqui no ponto mais alto do cruzeiro, que é onde fica a estátua de Frei Damião. Olha só, ela tem 10 metros de altura. Pra vocês terem noção, olha o tamanho da minha mão aqui nos pés da estátua. Essa foi a nossa visita ao Santuário de Frei Damião, no cruzeiro de Frei Damião, em São Joaquim do Monte. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!